Famílias que moram perto do rio Melchior, em Samambaia, afirmam que estão adoecendo por causa da contaminação das águas. Os detalhes na reportagem da Wiliane Rodrigues. Ana Lúcia mora há quase 60 anos no setor cerâmica, uma área rural de Samambaia. Ela lembra de quando o rio ainda era limpo. Nós bebia do coigo, cozinhava com a água do coigo, carregava lata de água na cabeça, água limpinha. Cenário que mudou há décadas. O Melchior, que separa cidades de Samambaia e Ceilândia, hoje é considerado o rio mais poluído do Distrito Federal. Recebe 40% do esgoto tratado pela Caesb, chorume do aterro sanitário e resíduos lançados por empresas. Ana Lúcia mora há poucos metros de onde é despejado o material da Caesb. Ela diz que há cerca de um mês, vizinhos e toda a família dela têm passado mal com os mesmos sintomas. Dá diarreia, vomitação. Aí vai para o hospital, chega lá e pergunta a primeira coisa que eles perguntam. A água que vocês tomam é tratada? Aí a gente tem que contar a verdade, não pode mentir. Segundo os moradores, na região não tem água encanada e nem esgoto. E as famílias acabam usando cisternas como essa e ficam expostas a possível contaminação no lençol freático. Não tem um estudo técnico do solo, não tem um estudo técnico da água e qual a população tenha acesso. Não tem um estudo técnico desse lençol freático. Qual a qualidade dessa água? O ativista ambiental ainda questiona o fato do Melchior ajudar no abastecimento do reservatório de Corumba 4. Além do que também no caminho tem inúmeras plantações, tem tomate, tem cheiro verde, tem mandioca, tem várias. E quem garante que a gente não consome esses alimentos e como que a gente está e qual a qualidade desses alimentos? A Caesb diz que faz um monitoramento constante da qualidade tanto do esgoto tratado quanto da própria água do rio Melchior. Com relação à água tratada no setor cerâmica em Samambaia, a empresa diz que existe um projeto de abastecimento para a região. A iniciativa, segundo a Caesb, está em processo de licenciamento junto ao Brasília Ambiental. O SLU alega que o material despejado no rio é água de reuso, que não oferece riscos ao meio ambiente ou à saúde pública. Sem uma resposta objetiva sobre a despoluição do Melchior, a comunidade que mora ao redor do rio continua cobrando uma solução. E as crianças que estão nascendo hoje, se eu vim do passado, pequena, tive água. Agora eu vou embora e os que estão vindo agora, cadê a água para eles?